Yeah, yeah, oh, yeah, oh, yeah, Jesus, yeah, oh, aah, Jesus. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. És o mais amável, o mais desejável, todos te amam. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Todos te amam, todos te amam. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Tu és tão bom conosco hoje, Senhor. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia. Estamos tão gratos, meu coração hoje está desmantelado da Tua presença Eu estou tão impressionado, Senhor, com Sua misericórdia, com Seu amor, com a Sua fidelidade Ao longo de todos os anos, todas as mudanças, todas as transições, todas as vitórias, todas as derrotas Todos os tempos de nossa vida, como o Senhor é sempre fiel, é sempre amável, é sempre desejável, é sempre precioso Aleluia, aleluia, te amamos Jesus Nós convidamos o Senhor nessa casa, nós convidamos o Senhor para vir fazer aquilo que o Senhor tinha planejado Por este culto, desde a fundação do mundo Vem aqui, faz o Seu querer, faz o Seu mover Eu estou pedindo hoje, Senhor, em nome de Jesus, por uma liberação da Sua unção Da Sua unção de um poder sobrenatural nessa casa Eu estou pedindo, Senhor, por milagres aqui hoje Por curas em corpos físicos, Senhor, por libertação, Senhor, por rompimentos Senhor, por uma liberação de pessoas que se sentem travados em uma determinada situação Eu peço hoje, Senhor, eu peço hoje que o Espírito de Deus venha aqui Faz exatamente, faz exatamente aquilo que o Senhor tinha planejado Por essa noite, Senhor, e nós tiramos graças por isso Nós pedimos a Sua presença É nosso meio, em nome de Jesus Amém Quem está feliz essa noite? Eu estou muito, mas muito feliz de estar aqui com vocês Muito feliz de estar aqui com vocês É Primeira vez que eu estou com vocês neste ano E eu vou falar Eu tive Na verdade, eu estou vivendo um momento É interessante Eu creio que todos nós estamos vivendo Certos momentos de transição Deus está fazendo uma coisa nova E sabe, na vida de muitos de nós Não entendemos exatamente Mas já reconhecemos Que Deus está fazendo uma coisa nova Uma coisa diferente Mas, às vezes, nós não sabemos exatamente Como entrar naquilo E eu me lembro especificamente Quando eu comecei este ano Porque eu tinha visto algumas coisas De transição que estavam chegando E o Senhor me deu uma palavra Ele deu uma palavra Ele falou que era uma palavra para mim Mas também uma palavra para a minha família espiritual E que era exatamente o seguinte Se prepare para a transição Se prepare para a nova estação Mas, ao mesmo tempo Não perde o foco No agora Vamos lá, alguém Eu vou repetir isso agora É Se prepare Por aquilo que está por vir Se prepare Por uma nova estação Se prepare Para uma transição Mas não perde o foco No agora Aquilo que Sabe Eu acho que pelo Espírito Um de vocês Já consegui Diz É isso Eu sei que está vindo uma coisa nova Mas eu não posso perder foco Naquilo que eu estou vivendo hoje Eu vejo exatamente isso Sabe Eu estava Final do ano Eu estava nos Estados Unidos Foi uma coisa muito interessante Alguns de vocês Que conhecem a minha história Cinco anos atrás Mais que cinco anos atrás Eu saí do Brasil Chorando Eu fui para a Alemanha Eu nunca quis ir para a Alemanha Vamos lá, alguém Eu nunca quis sair do Brasil Mas Sabe Às vezes Nós esquecemos O verdadeiro evangelismo O verdadeiro discípulado é Nere-se a si mesmo E pega a sua cruz E segue-me Então, às vezes Nós fazemos O que nós fazemos Não é o que nós queremos fazer Nós fazemos O que Jesus deseja Que a gente faz Vamos lá Alguém diga amém Porque assim que nós aprendemos Vivendo a vitória E uns cinco anos Eu saí Do Brasil Chorando Então Eu imaginei Ok, eu vou lá Por um tempo Fazer aquilo Que Deus me chamou Para fazer Mas Em algum momento Talvez Deus me traz De volta Para O Brasil Eu já tinha pensado Eu estava olhando Nessas coisas Observando Isso e tal Era muito Um tempo Muito difícil Momento Que agora Depois de Dois anos E três anos E quatro anos E cinco anos Nós Hoje Finalmente Este mês O mês passado Na verdade Deus Nos deu Um prédio Para a nossa igreja Aleluia Estamos na reforma Agora E vamos Agora Temos Um pequeno grupo De discípulos Que não pertencem A outra igreja Que não pertencem A outro ministério Que não tem Que são nossos discípulos Com nossa família espiritual Que tem orado E jejuado E sabe Conosco Que tem feito A escola da Bíblia Conosco Cinco anos Levou gente Agora Este mês O último fim De semana Deste mês Nós vamos Inaugurar Nossa igreja Sabe Vamos Amém Aleluia Já estamos Fazendo Reuniões Mas agora É fechado Só com Só com pessoas De nossa família Mas O último fim De semana Deste Deste mês Quando eu volto Do Brasil Eu vou fazer Um domingo Um culto De domingo Um culto De unção Que vai ser O primeiro Fim de semana Que o culto A igreja Está aberto Para o público Então É semana Depois disso Segunda semana O Jeremiah O Jeremiah Vai vir Nós vamos Fazer Dois Tipo No sábado Domingo Com o Jeremiah Bowser O fim De semana Depois Disso Alessandro Vila As boas Vai vir Nós vamos Vamos fazer Mais um fim De semana Sábio Domingo Três semanas Para inaugurar Uma igreja Na Alemanha E sabe Tem sido Muitos altos E baixos E muitos tempos Difíceis Mas Agora está acontecendo Mas No início Deste ano Sabe Eu estava Assim Finalmente E Deus Começou a falar Comigo Mais Mark Agora Obrigado Você me Obedeceu Você fez Agora Mas não é você Que vai liderar A igreja Não Então Eu estou Com discípulos Que eu estou Discipulando Um que já Por cinco anos Mais dois Por uns Três anos E meio Então também Está vindo Alguém do Brasil Que está ajudando A gente Com louvor E Ele falou Esses jovens Vão liderar A igreja O mais Velho Deles É Trinta E um Os outros São Vinte e quatro Vinte e cinco E vinte e sete E esses Vão ser Os líderes Da igreja E eu Vou continuar Cobrindo E ajudando Mas Eles Que vão Liderar A igreja Então Eu estava Super feliz E pensando Ok Vamos ver Vamos ver O que está acontecendo Então De repente Eu me encontrei Numa estação Estou abrindo Meu coração Um pouquinho Com a minha família Mas eu estava aqui Porque Deus estava Então Falando comigo Coisas A respeito De Voltar E ter Uma residência Nos Estados Unidos E eu vou Te falar Eu estou Vinte e cinco Quase Vinte e cinco Anos Fora dos Estados Unidos E honestamente Eu nunca Senti a mínima Saudade Da América Eu nunca Eu amo América Eu amo Minha família Mas eu nunca Tive a mínima Vontade De voltar A morar Lá Então Foi tudo Isso Acontecendo Ao mesmo Tempo Sabe Eu comecei O ano Passei O mês Sabe Nos Estados Unidos Queimando No fogo E pá Pá Então Voltei Para a Alemanha Estamos aqui E de repente Eu me encontro Nessa situação Que E agora Alguém já Já sabe Que eu estou falando E agora Eu Trabalhei aqui Cinco anos Mas agora Essa estação Está terminando E agora Parece que O Senhor Não Vai me levar De volta Para o Brasil Então Está falando E eu Encontrei Um tempo Meio De desespero Pessoalmente E o que Que eu estou Fazendo Agora E eu Estava orando E clamando Ao Senhor Sabe Então Uma coisa Aconteceu Eu Eu cheguei Na Alemanha Dia Dia 4 De janeiro Depois De um mês Fora E Pousei E BAM Eu fiz Três dias De jejum Três dias Só Diante do Senhor Orando E tudo Jejum E eu Estava Clamando O Senhor Jesus Me mostra Agora Neste Momento Eu sei Que a estação Está mudando Mas Senhor Me mostra Dentro De mim O que Iria ser Iria ser Um Empecilho Para mim Entrar Na nova Estação E eu estou Dizendo Isso Hoje Profeticamente Porque eu sei Que muitos De nós Eu sei Como uma família Espiritual Muitos de nós Nos encontramos Exatamente Neste momento Entrando Entrando Numa nova Estação Mas eu Estava lá Desesperado Diante do Senhor Senhor Vejo tudo Mudando Tão Há Me mostra Quais São as coisas Que iriam ser Empecilhos Para eu Ter sucesso Na nova Estação E imediatamente Nesses Três dias Que eu estava Jejumando Jesus Me mostrou Duas Coisas Bem Específicas Bem Pessoais Na minha Vida Ele falou Mike Na nova Estação Você não pode Levar isso Junto Não pode Levar isso Junto E eu Estou Dizendo Isso Porque Eu acho Que muitos De nós Nós estamos Quase numa Época de Promoção Estamos Quase Uma época De transição Estamos Quase Uma época De abraçar Alguma Coisa Nova Mas Parece Falando Profeticamente Parece Que Algumas Coisas Estão Travadas Vamos lá Alguém Parece Que Umas Que Eu Vejo Estão Perto Mas Não Rompem Eu Não consigo Chegar Eu Iria Encorajar Você De Perguntar O Senhor O que É Que Eu Preciso Fazer O que É Que Eu Preciso Fazer Para Preparar Meu Coração Para Ter Sucesso No Nova Estação Vamos lá Alguém Então Sabe Essa É só Uma Coisa Que Como Eu Comecei Meu Ano E Foi Um Mês Lutando Com Entendendo E Só Agora Só Um pequeno Testimônio Para Falar Porque Eu Estava Até Olhando Pensando Que Deus Está Me Falando De Comprar Uma Casa Nos Estados Unidos Esperando E Nada Sabe É Um mercado Muito Difícil Lá Tem Uma Casa De Sabe Vai Uma Casa No mercado Por Trezentos Mil Num Dia Até O Final Do Dia Virou Um Leilão Tem Cinquenta Pessoas Oferecendo E Fecha Cinquenta Sessenta Mil A mais Do que Eles Estão Pedindo É Muito Doido Agora Como Essas Coisas Estão Acontecendo Eu Tinha Feito Propostas A Casas Nada Deu E Nada E Esse Domingo Eu Estava Em Curitiba Poema Curitiba Aleluia Foi Super Forte Né Com Meu Barileu E Nós Estamos Lá E De Manhã Tinha Culto De Tarde Tinha Culto Então No Meio Dos Cultos Na Tarde Eu Tive Um Tempo Super Intenso De De Oração Eu Estava Diante Do Senhor Dizendo Senhor Eu Não Entendo Como Sabe Eu Estou Tentando Fazer A Coisa E tal E eu Falei Jesus Agora Esse Negócio De Uma Casa Tipo Eu Deito Eu Coloco Isso No Altar Agora Esquece Sabe Eu Chego Eu Tenho Feito Tudo Que Eu Sei Fazer Papai Eu Pensei Que o Senhor Esquece Eu Coloco Isso Agora No Altar Eu Não Vou Levantar Um Dedo Mais Para Tentar Comprar Uma Casa Se O Senhor Quer Ressuscitar Isso Então O Senhor Me Fala Esse Foi Domingo O Dia Seguinte Na Segunda A Corretora Eu Tenho Uma Corretora Brasileira Lá Nos Estados Unidos Ela Me Liga Marca Achei Sua Casa Eu Achei Sua Casa E É Uma Casa De Algum Amigo Que Está Vendendo Tal E Tal E Ele Vai Fazer Faz Uma Proposta Eu fiz Uma Proposta Duas Oras Aceitadas E Eu Comprei Uma Casa Gente Eu Acho Que Então Com Isso Eu Fico Pensando Eu Acho Que Às Vezes Sabe Nós Estamos Lutando Tanto E Forçando E Às Vezes Jesus Está Dizendo Calma Deixa Eu Fazer No Momento Quando Eu Falei Eu Não Vou Levantar Mais Um Dedo Para Tentar Fazer Isso Acontecer Pão Bom Pão Sabe É Uma Expressão Do Amor De Jesus E Eu Estou Sabe Quem Tem Me Acompanhado Um Piquinho Nesses Dias Nas Redes Sociais Nas Pregações E Tudo Eu Falo Quase A Mesma Coisa Em Todos Os Lugares Agora E Eu Cheguei Aqui Eu Estava Pensando Agora Senhor O Que Que O Senhor Deseja Eu Preciso Talvez Ter Uma Coisa Nova O Que Que O Senhor Deseja Eu Estava Sentando Aqui Cantando O Que Que O Senhor Deseja Ele Falou Falo Do Meu Amor Falo Do Meu Amor E Sabe Essa Tem Sido Comigo Por Uns Dois Meses Porque Gente Eu Tive Uma Nova Revelação Do Amor De Jesus Num Nível Que Eu Nunca Experimentei De Entender O Amor O Amor Profundo De Jesus E Eu Não Consigo Parar De Falar Sobre Isso Porque Gente Isso Transformou A Minha Vida Porque Eu Nunca Entendi No Nível Que Eu Entendi Nos Últimos Dois Meses Quanto É Que Jesus Me Ama E Quanto É Que Ele Ama Você E Uma Vez Que Eu Agora Eu Descobri Isso Toda Manhã Eu Levanto Seis Seis E Meia Sete Horas Eu Vou Lá Pegar Meu Café Brasileiro Né Eu Vou Lá No Meu Quarto Sinto Lá Na Minha Poltrona Onde Eu Tenho Meu Tempo De Oração Umas Horas Toda Manhã Mas Agora Eu Sinto Lá E Eu Tenho Essa Revelação Gente Eu Estou Aqui E Estou Trazendo Alegria Estou Trazendo Prazer Ao Coração De Jesus Eu Estou Sentando Aqui E Sabe Jesus Ele Está Desesperadamente Apaixonado Por Mim Eu Sinto Aqui E Ele Está Ele Está Apaixonado Ele Tem Prazer Na Minha Presença Sabe E Eu Quero Dizer Para Vocês Isso Tem Transformado Minha Vida De Oração Porque Eu Acho Que Todos Nós Entendemos Aqui Nós Entendemos O Princípio De Ir No Quartinho Fechar A Porta E Ter Tempo Com O Senhor Mas Queridos A Nossa Percepção De Jesus Determina O Tipo De Oração E O Jeito Que Nós Vivemos Nesses Momentos Quando Nós Estamos Lá E Eu Nunca Tive Esse Tão Forte Como Eu Tenho Recebido Isso Nos Últimos Dois Meses Jesus Nos Ama Jesus Nos Ama Eu Estava Lendo Todos Nós Nós Entendemos Deus É Amor Na Na verdade Quem Já Fez Escola Bíblia A Bíblia Fala Que Deus É O Espírito Deus É Luz Deus O Amor E Deus É Um Fogo Consumidor E E Hoje Alguém Sabe Sabe Ele Ele Consegue Eu Amo Ela Um Pouquinho Mas Se Ela Tivesse Melhor Ela Iria Eu Iria Amar Mais Sabe Ele Não Consegue Só Manda Amar Amar Um Pouco Porque Ele É Um Fogo Que Consome Ele É Um Fogo Que Consome Ele É Um Fogo Sabe Um Amor Completo Um Amor De Todo Coração É Por Isso Que O Primeiro Mandamento É Amar O Senhor Teu Deus Com Todo Seu Coração Com Toda Sua Alma Com Todo Seu Espírito Com Toda Sua Força Ama Deus Com Tudo Por Que Ele Pede Isso De Nós Porque Ele Ama Você Com Toda Alma Todo Espírito Toda Força Sabe Ele Ama Nós Assim E Nós Entendemos Que Na Verdade Não É Nem Possível Para Nós De De Hum Forças Humanas Amar Deus Dessa Forma Nem É Nem É Possível Amar Deus Contudo Sabe Desse Gente Ao não Ser Que Deus Faz Uma Coisa Dentro De Você O Que Eu Entendi É Cada Vez Mais Eu Tenho Uma Revalação Do Amor Dele Para Comigo Então Eu Vou Refletir Esse Amor De Volta Para Ele É O Amor Dele Que Está Dentro De Mim Que Vai De Volta Para Ele Porque Humanamente Nem É Possível Mas A medida Que Nós Temos Uma Revalação Disso Até Os Juízos Do Senhor Sabe Nós Entendemos Nós Lemos Apocalipse Capítulo 19 Que Fala Que Jesus Volta E Ele Está Com Todos Seus Vestes Brancos Com Manchas Vermelhas Que Parecem Que Ele Estava Pisando Uvas Mas Isaías Fala Dessa Desses Vestes Né Manchados Vermelhos É Salpicado De Sangue Salpicado Do Sangue Apocalipse 19 De Todos Os Reis Ele Mata Em Um Só Dia Que Violência Como Isso Pode Ser Amor Eu Pensei Que Jesus Era Um Cordeirinho Bonzinho Gente Agora Eu Não Estou Falando Do Cordeiro De Deus Estou Falando Do Leão De Judá E Eu Quero Dizer Se Você Entende Não Existe Um Conflito Entre O Amor De Deus E O Juízo De Deus Porque É Como Um Bom Pai Sabe Ele Ele É Violento Ele Traz Juízo Para Todo Que Impede Amor Você Está Entendendo É Como Um Pai Como Uma Filhinha Que E Alguém Sabe Vem Para Pegar Essa Filha Esse Pai Vai Ficar Violento Os Juízos Do Senhor São Exatamente Assim Porque Ele Nos Ama Tanto E Esse Sistema Governmental Os Reis Da Terra Você Vê Hoje Tem Um Doido Lá Na Rússia Matando Gente Ele Ele Não Não Importa Quanta Gente Que Ele Mata Só Pelo Orgulho Dele De Pegar Esse O Espírito De Babilônia Esse O Espírito Dos Governos Dos Reis Da Terra E E E os Juízos Do Senhor Porque Isso Impede Amor Isso Interfere No Amor De Jesus Para Com Seu Povo Jesus Ama Você E Ele Não Vai Deixar Ele Não Vai Deixar Por Um Tempo Determinado Ele Ele Vai Deixar Que Ninguém Mexe Com O Filho Dele Você Está Entendendo O Amor De Deus É Todo Consumidor É Completo Agora Eu Estava Vendo Esses Dias Uma Coisa Que Me Marcou Foi O Que Jesus Falou Em João Capítulo 17 Verso 23 Vocês Estão Felizes Ainda Estão Um Pouquinho Quietos Nesta Noite Estão Felizes Né Jesus Falou João 17 Verso 23 Agora Entende Esse Quadro Jesus Ele Está Préstis A Préstis Ele Sabe Tudo Que Vai Acontecer Ele Sabe Que Ele Vai Derramar O Sangue Ele Sabe Que Ele Vai Sofrer Ele Entende Toda História Mas Mas Exatamente Antes De Ele Ir Para Cruz Ele Está Orando Falando Com Pai Dele E Ele Fala Assim Que Eles Sejam Levados A plena Unidade Que Eles Sejam Levados A plena Unidade Para Que O Mundo Saiba Que Tu Me Amaste E Os Amaste Como Igualmente Me Amaste Gente Eu parei Um dia Eu estava lá No Minha poltrona De oração Lendo isso Então Deus Jesus Era com Deus Por toda A eternidade Passada Eles Estavam juntos Todo esse Tempo Nós entendemos Pai, Filho E o Espírito Santo Estavam em comunhão Tendo uma Uma vida Social Entre si Relacionando Por toda A eternidade Passada Mas aqui Jesus Fala Deus Amo Você Igualmente Como Ele Ama Jesus Vamos lá Alguém Eu estou Falando Hoje Não é Uma noite De fogos Não é Uma noite De pulo Eu estou Te dando Se você Pegar Essa Revelação Vai Transformar Sua vida Espiritual Pelo resto Na sua vida Se você Se você Consegue Assimilar Essa Essa Revelação De quanto Jesus Te ama Eu te Garanto Que da Forma que você Aborde o Senhor Que você Ama ao Senhor Que você Clama e Ore Vai Transformar Para Para Sempre Porque Você Não É Não É Um Deus Que está Bravo Comigo Porque Eu pequei Ontem Não É Um Deus Que me Ama Tanto Ele Me ama Tanto Que Ele Ama Jesus Meu Deus É Muito Forte Jesus Falou Para os Discípulos Dois Capítulos Antes Lá em João Capítulo 15 A última Coisa Que ele Falou Para os Discípulos Dele Antes De ir Embora Antes De ir Para a Cruz Ele Falou Como O Pai Minha Mão Assim Eu Os Amei Então Como O Pai Ama Jesus Jesus Te ama Como O Pai Ama Jesus Deus O Pai Te ama Sabe Eles Eles Amam Com Todo Coração Com Toda Força É Uma Coisa Assim De Entender Quanto Que Nós Trazemos Alegria Sabe É Por Isso Que Nós Entendemos Tanta Coisa Sobre Oração Queridos Toda Vez Que Você Levanta Sua Voz Em Oração Toda Vez Que Você Está Levantando Suas Orações Estão Sendo Colecionadas Em algum Determinado Momento Talvez Não Seja Exatamente O Momento Que Você Queria Mas Nós Estamos Pedindo Pelas Nações Orando Pelas Nações Orando Para Igreja Orando Para Nossos Amados Queridos Essas Orações Vão Diante Do Trono De Deus E Vão Produzir Um Resultado Deus Vai Responder As Suas Orações Você Sabe Deus É Capaz De Simplesmente Faz o que Ele Quer Mas Ele Vai Julgar As Nações Ele Vai Trazer Ele Vai Até Voltar Tudo Que Ele Faz Ele Faz Com Uma Resposta A Nossa Oração Porque Ele Te Ama Tanto Ele Nos Ama Tanto É Como Um Pai Com Um Filho É Tipo O Pai Pode Só Fazer A Empresa Fazer Tudo Sozinho Mas Ele Entende Esse Nível Não Eu Quero Envolver Meus Filhos No Processo Intercessão Sabe Deus Não Vai Simplesmente Se Mover Ele Vai Se Mover Como Uma Resposta As Nossas Orações Ele Vai Até Voltar Como Uma Resposta O Espírito E A Noiva Dizem Vem Ele Vai Voltar Para Terra Como Uma Resposta As Nossas Orações Aquilo Que Nós Fazemos Jesus Nos Ama De Uma Forma E Gente Eu Sei Que Eu Estou Falando Eu Sei Que Deus Me Ama Mas Será Será Que Nós Realmente Entendemos Isso Eu Eu Te Falar Eu Estou Em Missões E Ministério Por Décadas Agora Mas Esses Últimos Dois Meses No Meu Tempo Sozinho Eu Comecei A Ver Umas Coisas E Eu Comecei A Experimentar O Amor De Deus Num Nível Que Eu Nunca Vivi É Assim Seja Lá O Que For Se Vem Guerra Se Vem Perseguição Se Vem Anticristo Se Vem A Tribulação Se Vem Coisas Difíceis O Amor De Deus É Que Nos Sustenta Entendimento Daquela Aquele Amor Profundo É O Que Nos Vai Sustentar Porque Na Oração Né Eles Falam Jesus Nos Ensina Orar E Ele Falou Assim Quando Você Ora E Assim Pai Nosso Da Tá Então Ele Falou Nos Dá Hoje Nosso Pão De Cada Dia Ele Não Falou Nos Dá Nosso Pão De Cada Semana Nos Dá Nosso Pão De Cada Mês Ele Falou De Cada Dia Porque Ele Deseja Ouvir Sua Voz Todo Dia Ele Deseja Ter Comunhão Com Você Todo Dia Então Ele Fez Aquele Modelo Não É O Pão De Cada Dia Porque Eu Quero Ouvir De Você Todo Dia Eu Quero Falar Com Você Todo Dia É Como Um Casal Que Se Ama Sabe O Marido Vai Viajando Numa Numa Viagem De Empresa De Negócios Uma Coisa Assim Todo Dia Eles Ligam Duas Vezes Três Vezes Todo Dia Todo Dia Eles Estão Conectados Assim Que Deus Deseja Viver Com Você Ele Quer Compartilhar A Sua Vida Ele Quer Saber Todos Os Diz Ele Quer Ter Comunhão Ele Quer Estar Conectado Gente É Muito Forte Eu Estava Vendo Alguns Versos Aqui Jeremias 31 Verso 3 O Senhor Lhe Apareceu No Passado Dizendo Eu Amém Com Amor Eterno Com Amor Eterno Com Amor Leal Eu Atraí Primeiro João Capítulo 4 Verso 19 Nós Amamos Porque Ele Nos Amou Primeiro Vamos lá Alguém Sabe Hoje Eu Pequei Jesus Jesus Ele Provavelmente Nem Quer Falar Com Gente Ele Te Amou Primeiro Romanos 5 8 Mas Deus Demonstra Seu amor Por nós Cristo Morreu Em nosso Favor Quando Ainda Éramos Pecadores Ainda Éramos Pecadores Lembra Eu 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 Lembro Sabe Uma Vez Que Eu Tinha Pecado Eu Estava Já No Ministério E Eu Fiz Um Pecado Que Eu Não Acredito Que Eu Fiz De Novo Sabe Uma Coisa Da Minha Carne Que Se Levantou E Eu Imaginava Nossa Jesus Deve Estar Bravo Com Com Ele Deve Estar Bravo Com E Eu Me Lembro Eu Estava Indo Lá Na Casa Do Meu Pai Espiritual E Eu Iria Até Chegar Lá E Confessar Eu Pequei Eu Fiz Uma Coisa Mas Eu Me Lembro Eu Cheguei Lá Na Casa Dele E Dan E Mate Eles Estavam Lá Esperando No Porto E Ah Vamos Aqui Direto Eles Me Levaram Direto Para Um Lago E Eles Tinha Alugado Um Barco E Tinha Feito Sabe Uma Uma Lante Sabe Um Almoço De Piquenique Chiquérrimo Com Todas As Coisas Boas Que Eu Gosto Com Coisinha Gostosa Para Beber Coisinha Gostosa Para Comer E Nós Entramos Nesse Baco E Começamos Atraves O Lago Estamos Com Essa Lante Indo Rápido Sabe E Sabe Um Dia Lindo 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 Azul E Nuvens E Esse Vento Batendo No Meu Rosto Sabe Então Paramos No Meio Do Lago E Comemos Nossas Coisas Chiques E Deliciosas E O Senhor Estava Dizendo Mark Você Acha Que Eu Não Sabia Que Você Iria Fazer Aquilo Eu Estava Aqui Tão Debaixo De Uma Convicção Eu Não Consegui Nem Nem Orar Né Porque Eu Me Senti Tão Ruim Deus Deve Estar Super Bravo Com Ele Não Deve Me Amar Ao Ao invés De Me Castigar Sabe Ele Ele Me Mostrou O Amor Ele Fez Uma Coisa Tão Gostosa Me Deu Um Dos Melhores Dias Sabe De Prazer E Ele Falou Você Acha Que Eu Não Sabia Que Você Iria Fazer Aquilo Você Acha Que Eu Não Não Eu Sabia Antes De Você Nascer Mas Mesmo Assim Eu Morrei Por Você Para Você Ter O Preço Seu Pecado Pago É Seu Deus Que Nós Servimos Gente Se Você Eu Estou Só Tentando Bater Nessa Tecla Porque Transformou Minha Vida Nos Últimos Dois Meses Depois De todos Esses Anos De Cristão Todos Esses Anos De Ministério Eu Comecei A ver Uma Dimensão Do Amor De Deus Que Eu Nunca Tinha Visto E Eu Não Consigo Parar De Falar Com Todo Mundo De Falar Onde Eu Vou Eu Estava Aqui Sentado Aqui Eu Acho Que Deveria Falar Outra Coisa Deus Me Fala Marco Fala Deles Do Meu Amor Fala Para Eles Do Meu Amor Sabe Jesus Ele Quer Ele Quer Te Combinar Ele Quer Que Você Entende Quão Profundo É O Amor Dele Quão Profundo Quanto Que Ele Te Ama Efésios 3 19 E Conhecer O Amor De Cristo Que O Amor De Cristo Que Excede Todo Conhecimento Gente O Amor De Cristo Que Excede Todo Conhecimento Para Que Vocês Sejam Cheios De Toda A Plenitude De Deus Agora Deus É Um Só Deus Você Não Pode Rachar Ele Em pedacinhos Mas O que Está Dentro De Você É O Conhecimento O Entendimento Do Amor De Jesus Que Te Dá A Capacidade De Expandir O Seu Coração Para Que Você Conhece Conter Mais De Deus Eu Não Quero Só Uma Parte Eu Quero A Plenitude De Deus Vamos Lá Alguém Eu Creio Que Por Muitos Anos Muitos De Nós Andamos Só Com Uma Pequena Porção Mas Se Reconhecemos O Amor Podemos Receber A Plenitude De Deus Salmos 18 19 Ele Me Tirou Para Um Lugar Espaçoso Livrou Me Porque Tinha Prazer Em Me Ele Me Livrou Por Porque Porque Ele Tem Prazer Em Sabe Ele Tem Prazer Em Você Por Isso Que Ele Te Livre De Coisas Difíceis Isaías 62 Verso 5 Assim Como O Noivo Se Regozija Por Sua Noiva Assim O Seu Deus Se Regozija Por Você Você Sabe Quando O Homem Se Regozija Para Noiva Que Ele Vai Casar Sabe Ele Ama Essa Presença Ele Tem Prazer Só De Ficar Perto Assim Que Jesus Sente Com Você Sofonias Capítulo 3 17 O Senhor O Seu Deus Está Em Seu Meio Poderoso Para Salvar Ele Se Regozijará Em Você Com O Seu Amor A Renovará Ele Se Regozijará Em Você Com Brados De Alegria Deus Regozija Com Você Com Brados De Alegria Ei Meu Anado Ei Meu Lindo Sabe Quanto Jesus Nos Ama Quanto Ele Deseja Que Você Entende Esse Amor E Que Você Aborda Ele Com Ousadia Que Você Aborda Ele Sabe Com Confiança Que Você Vem Como Aquele Uma Noiva Vem Com Confiança Ao Seu Noivo E Nós Oramos Parte De Nossa Oração Claro Nós Oramos Para Ficar Íntimo Com Deus Adoração Intimidade Com Jesus E E Eu Me Lembro Durante Uma Época Eu Estava Assim Não Eu Não Quero Ser Esse Cara Que Sempre Vai Só Pedindo 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 Eu Quero Curtir A Presente De Deus Assim E Claro Que Isso É Válido Mas Existe Um Equilíbrio Dentro Disso Jesus Também Falou Você Não Tem Porque Você Não Pediu Se Você Quem Pede Recebe Vamos Lá Alguém Jesus Gosta Quando Você Pede Coisas Ele Falou Várias Vezes Pedi Qualquer Coisa No Meu Nome Eu Vou Te Dar Né Pede E Será Dado Busca E Será Sabe É Nós Não Precisamos Podemos Ir Com Ousadia E Confiança Porque Jesus Nos Ama Podemos Ficar Em pé Essa Noite Eu Quero Apenas Orar Por Vocês Para Deus Liberar Um Entendimento Um Entendimento Do Seu Amor Sabe Eu Sei Muitos De Nós Nós Somos Líderes Somos Líderes E Pastores E Pessoas Mas O que Falta Sabe O Primeiro Mandamento Era Amar Deus Com Todo Seu Coração Toda Seu Força O Primeiro Mandamento Não Era Pregar Primeiro Mandamento Não Era Estudar A Bíblia Primeiro Mandamento Não Era Evangelizar Ou Discipular O Primeiro Mandamento É Amar Deus Simplesmente Amar Deus Então Você Pode Pregar Você Pode Estudar A Bíblia Você Pode Fazer Milagres Você Pode Fazer Curios Mas se Não Está Fundado Fundamentado No Amor Então Está Fora De Ordem O Entendimento Deste Amor Meus Amigos É A Fundação De Tudo Que Nós Fazemos Então Senhor Agora Em nome De Jesus Eu Peço Nessa Casa Uma Revelação Fresca E Nova Sobre O Seu Amor Senhor Para Aqueles Que Estão Lutando Hoje Com Pensamentos E Dificuldades Aqueles Hoje Senhor Que Tem Até Dificuldades Em Desenvolver Uma Vida De Oração Eu Peço Hoje Uma Liberação De Uma Onção Fresca Uma Revelação Nova Algo Profunda De Primeiro Quanto Você Nos Ama Para Que Nós Podemos Então Refletir Esse Amor De Volta Para Você Agora Levanta Suas Mãos Bem Altas Do Senhor E Começa A Falar Para Ele Jesus Me Revela Seu Amor Libera Senhor Uma Revelação Libera Uma Revelação Do Seu Amor Hoje Eu Peço Em Nome De Jesus Por Toda Pessoa Aqui Uma Transformação Na Vida Do Quartinho Uma Transformação Na Vida De Oração Uma Transformação Pela Revelação Uma Transformação Pela Revelação Não É O Primeiro O Primeiro Mandamento Não É Avivamento O Primeiro Mandamento Não É Não É Discipulado O Primeiro Mandamento Não É Estudo Bíblico O Primeiro Mandamento É O Amor É Entender O Seu Amor É Andar Nesse Amor Romba Vamos lá Levanta Sua Voz Agora Começa A Clamar O Senhor